Hoje eu vejo a seleção brasileira, eu consideraria dois fatores para representar o meu ponto de vista aqui. Eu vejo que a seleção brasileira atual, estamos em 2012, não tem mais aqueles jogadores carismáticos que eu cresci na minha vida vendo que toda a seleção de todas as épocas sempre tinha três ou quatro jogadores que eram expoentes. E ao mesmo tempo que o Brasil está descendo, que não tem esses jogadores, a gente vê as outras seleções do mundo, as seleções de outros países crescendo de maneira significativa. Então eu me lembro muito na década de 80, na década de 90, sempre com jogadores, seja Romário, seja Ronaldo Fenômeno, a grande seleção de 82 com o Sócrates, essa camisa aqui é uma homenagem ao Sócrates. Zico, Falcão. E hoje o que a gente vê? Algum jogador que vai chegar a colocar o manto da seleção brasileira e falar que vai definir um jogo? Eu não vejo. Não vejo na zaga, não vejo no meio de campo, não vejo no ataque. Neymar é um grande jogador, mas precisa provar muito antes de chegar perto desses jogadores que eu vejo aí. Na questão das outras seleções, eu vejo a seleção da Espanha, a seleção da Alemanha que teve uma renovação boa, a própria seleção da Argentina também, como algumas seleções que são candidatos a ganhar a próxima Copa. Se o Brasil é um candidato ou não, nunca vai deixar de ser, principalmente jogando em casa. Mas para chegar e falar que é o grande favorito, eu particularmente ainda tenho, precisa me provar muito bem provado. Porque hoje eu não vejo um grande futebol para isso. Não sei o que o campo... Eu concordo com o João, porque eu vejo uma seleção brasileira indefinida. Uma seleção que não tem ainda uma organização tática. Uma seleção que nós não sabemos quem vai para a Copa, quem não vai para a Copa, ou outro jogador que a gente tem mais ou menos certeza que irá. Então realmente essa indefinição hoje, e a indefinição do próprio técnico, a própria indefinição do próprio técnico faz com que a gente realmente fique numa situação extremamente receosa, principalmente quem sabe que vai enfrentar seleções muito bem organizadas, muito bem estruturadas, principalmente no seu campo de defesa. Se nós tivermos uma seleção com excelentes jogadores, muito bem estruturadas e organizadas, nós não vamos conseguir fazer nada. Essa que é a minha posição. Agora eu queria que vocês falassem que vendo as seleções hoje, quem é a favorita para ganhar a Copa do Mundo? Até lá pode acontecer muitas coisas, mas hoje? É difícil. A Espanha é que está no melhor momento. A Espanha está no melhor momento, tem um conjunto muito bom nisso aí, de defesa, meio e ataque. Talvez ela junto com a Alemanha aí sejam duas favoritas, mas... Hoje, até lá pode mudar muita coisa, né? Eu diria que entre essas duas, né? Espanha e Alemanha. Hoje, realmente, são as seleções que têm esses tipos de características que levam a gente a pensar que hoje, dia 14 de setembro de 2012, seriam as duas seleções realmente favoritas. Mas como tem muitas coisas a acontecer até 2014, então a gente fica na expectativa e na esperança que a nossa seleção consiga se reorganizar, se reestruturar e formar aquela seleção que todos nós sonhamos, né? Todos nós brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.